Olá, seja bem-vindo ao canal e vamos para mais uma videoaula do nosso projeto de controle de estoque. Vamos acessar aqui o projeto, então a gente vai fazendo alguns comentários. Então pessoal, quem desejar receber a planilha da videoaula, se inscreve no canal e deixe o e-mail de vocês logo abaixo do vídeo nos comentários, que assim que possível a gente envia a planilha para vocês, para quem desejar receber via e-mail. E o usuário Luan e a senha 25 vai ser o que vocês vão utilizar para estar acessando o projeto. O usuário Luan, senha 25, clica em entrar, vai abrir esse formulário aqui. Se por acaso houver alguma falha, algum erro no momento de executar, provavelmente seja divergência nas bibliotecas do Excel, pessoal. Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo, também um link para outro vídeo onde a gente explica aí como corrigir o problema de biblioteca ausente aí do Excel, principalmente quando se executa uma versão programada em uma versão do Excel, executando em outra. E aqui vocês vão clicar em abrir e novamente a senha 25. Então nessa videoaula, pessoal, a gente vai fazer o cálculo do que que resta, o que que tem em estoque por produto, mais em reais. Na última videoaula a gente calculou nas últimas videoaulas o que entrou e o que saiu em real. E agora a gente vai fazer o cálculo aqui também para ter nesses nossos relatórios o que que tem em estoque, qual o valor que eu tenho em real no estoque e por produto. Então aqui a gente vai trazer até os 25 produtos que mais tem em estoque lá para o nosso gráfico. Ok. Guia desenvolvedor, vamos trabalhar Visual Basic. E vamos aqui para o nosso módulo 2, que é onde a gente está fazendo nosso procedimento de cálculo. E vamos descer até aqui no final. Eu tenho aqui o procedimento já escrito, pessoal, vou comentar ele aqui. E a gente vai fazer ele novamente aqui para facilitar o entendimento de vocês. A gente escrevendo os códigos, reaproveitando alguma parte que a gente fez nas últimas videoaulas, mas fazendo o procedimento aqui do zero. Então primeiro vamos definir o nome desse nosso procedimento de cálculo. então vamos escrever aqui, sub, produto, underline, estoque, underline, rs, moeda, ou enter, já criou o procedimento. Aqui o sistema de tratamento de erro, pessoal, então a gente pode copiar aqui para agilizar. Então aqui a gente vai colocar On Error, 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 colamos essa parte do procedimento aqui. Aqui vamos colocar aqui é em estoque, vamos escrever aqui em caixa alta para ficar melhor em estoque. E aqui dentro do sistema de também de erro, a gente vai trabalhar com os procedimentos. Aqui a gente pode copiar também aqui para desabilitar as atualizações de tela, para agilizar o loop de cálculo. Então aqui no final a gente muda para True. E aqui a gente pode trabalhar com o procedimento. Então vamos utilizar aqui parte do código que a gente fez na última videoaula, pessoal. Então preciso acompanhar toda a sequência de videoaula para vocês conseguirem acompanhar essa videoaula. Então abaixo do vídeo tem o link para a lista completa de videoaula. sigam o link da da playlist sobre controle de estoque, inicio pela videoaula 1, que aí vocês vão conseguir acompanhar todas as videoaulas aí sem problema. Então aqui a gente precisa do que? Copiar a nossa lista de produto. Aqui para o nosso relatório, para a gente poder fazer os cálculos. Então a gente já tem o procedimento copiar a lista de produtos, a gente só vai chamar ele aqui, copiar a lista de produtos. E aqui a gente pode copiar o código que a gente fez na última videoaula. Até aqui. Copio. Colo aqui. Aqui eu vou mudar agora que eu vou calcular a partir da célula C6. E aqui na última videoaula a gente fez a saída estoque. Então eu só vou mudar aqui. Aqui eu vou deixar que isso aqui é a saída. E aqui vou mudar para C que agora a gente vai colocar o resultado na C5 e vai somar a partir da C6 até C1000. mas a gente ainda precisa aqui, pessoal do entrada em estoque em reais que a gente já calculou também. Então vamos vir aqui entrada em estoque em reais e vamos copiar essa linha de código aqui que é a função. Eu não vou reexplicar que é a função, pessoal. Por isso a gente está reutilizando os códigos aqui para utilizar. E aqui eu vou mudar isso aqui vai ser o entrada. Eu já tenho a entrada e a saída. Agora vou colocar aqui active cell.valer vai ser igual entrada menos saída. Já tem o meu loop de cálculo funcionando. Deixa eu tirar aqui o código que eu tinha deixado aqui em dezembro. Então aqui, pessoal, o que a gente fez só para vocês entenderem as funções. A gente escreveu as funções nas videoaulas anteriores. Então aqui a gente pega e faz o cálculo soma o valor em real que teve entrada no estoque que saiu e o que ainda é a diferença desses valores é o que eu tenho em estoque que vai ser aqui na coluna C. Ok. Agora vamos limpar aqui o nosso relatório e vamos executá-lo para a gente ver se está funcionando. Então para mim executar aqui em etapas com o cursor dentro do procedimento vou pressionando a tecla F8. Aqui, pessoal, o erro que deu aqui. Use inválido da propriedade porque eu coloquei a entrada mas não definiu o que é essa entrada. então eu vou colocar aqui DIN entrada vírgula e saída as dobles que é do tipo número vai ser uma soma e agora já não vai mais acontecer a falha. Novamente tecla F8 percebo que agora já abriu outra planilha copiou a lista de produto colou aqui e agora já começou a fazer os cálculos. percebo que os produtos que tem em estoque o cálculo está sendo efetuado. Então meu loop está funcionando. Agora eu já posso clicar aqui no botãozinho verde para executar todo o procedimento. E o cálculo está efetuado. Percebo que aqui calculou de todos os produtos. Tem uma lista aqui de cento e poucos produtos. E o total aqui é 152 mil reais. Vamos ver se está correto. E aqui está 152 mil reais. Seria o meu valor aqui no meu estoque fictício. Ok. Agora precisamos chamar esse procedimento para o nosso o nosso gráfico. Primeiro aqui no nosso clicamos sobre o nosso formulário gráfico. Duplo clique sobre o formulário. Aqui a gente vai colocar o novo procedimento. Podemos copiar essa linha aqui. Novo procedimento não. pessoal, uma nova opção de gráfico. E aqui vai ser o estoque e só tiramos aqui o sair do estoque. E já temos mais uma opção de gráfico para a gente analisar nosso relatório. Agora aqui sobre a C gráfico. Onde a gente escolhe o gráfico que será exibido. Duplo clique sobre ela. A gente vai colocar a opção então para executar. ifc gráfico ponto text for igual abre aspas a opção produto dois pontos ali eu coloquei isso aí do estoque pessoal mas aqui é como é que é estoque é o que tem em estoque rs fecho aspas then e aqui and if e aqui vamos chamar então o nosso procedimento módulo dois que é onde a gente estava trabalhando ponto produto estoque rs esse procedimento que a gente fez a gente já tem aqui o procedimento agora pessoal a gente precisa alterar os dados que serão exibidos no gráfico a gente vai pegar aqui pessoal vamos copiar esses códigos aqui vamos fazer como a gente fez no último vídeo aula a gente já tem vai ter dois gráficos que vão pegar duas opções de gráfico que vão pegar os dados da coluna C então a gente vai pegar aqui e vai criar um novo procedimento aqui para não precisar escrever o mesmo código duas vezes subcarregar coluna C underline gráfico ou seja para mim carregar os dados que tiver os valores que tiver na coluna C dentro do meu gráfico e é esse que a gente trabalha aqui pessoal que a gente manipula os dados então para vocês entenderem então por isso que precisa acompanhar toda a sequência de vídeo aulas para vocês conseguirem compreender alguns procedimentos ok então cada vez que eu me referir a carregar coluna C gráfico eu vou estar alterando o título do meu gráfico e alterando os valores da C26 a C25 ok voltando aqui para o gráfico agora eu vou chamar ele aqui depois de fazer o cálculo o cal carregar se eu segurar a tecla contra pressionar e pressionar barra de espaço aparece a opção então os valores vão estar na coluna C esses são os valores que eu quero que seja recebido no meu gráfico agora eu posso copiar aqui e vir aqui e retirar essas linhas de código aqui percebo que aqui eu reduzi os códigos então eu tenho apenas uma vez escrito o código que vai mudar os dados lá dentro do meu gráfico então pessoal mais uma vez não vou explicar detalhe por detalhe como que foi feito para alterar os dados que serão exibidos dentro do gráfico preciso acompanhar toda a sequência da videoaula para vocês conseguirem entender quem vem acompanhando desde o início sabe aí como que a gente fez ok já carrego o gráfico mas eu ainda preciso classificar então agora onde que a gente tem aqui no código classifica vamos descendo aqui pela coluna C se for a opção em estoque linha em estoque aqui a gente vai colocar mais uma opção or se a nossa C gráfico ponto text text for igual a opção que a gente colocou lá produto dois pontos estoque rs então ela executa também a classificação pela coluna C então tem três condições o pessoal precisa ser igual a opção que vocês colocaram aqui no início do procedimento o melhor é copiar aqui aqui descer e colar aqui para ficar igual aí não vai ter problema ok se não erramos nada já vai estar funcionando aqui mais esta opção de gráfico do nosso relatório as opções de gráfico são inúmeras pessoal vai da nossa criatividade vamos escolher produto estoque e aqui e aqui está os 25 produtos com maior valor do meu estoque classificado vamos ver aqui a classificação funcionou perfeitamente agora a gente pode ainda mudar esse título aqui podemos colocar aqui na C4 estoque rs para ser exibido lá então vamos colocar aqui plan 6.range abre parênteses e abre aspas a célula C4 que é onde está o título vai ser igual estoque e o símbolo de moeda aqui está assim aqui eu tenho que colocar aspas duplas no início também se não não dá certo ok vamos ver agora se vai mudar lá no meu gráfico mas depois eu preciso mudar novamente quando eu voltar ali em outro procedimento estoque rs mas agora a gente tem que mudar quando a gente for calcular o estoque unidade vamos achar onde a gente calcula o estoque nós vamos ver aqui copiamos aqui estoque unidade vamos procurar o procedimento para a gente alterar para ele não ficar com o título errado estoque linha sair de estoque entrar de estoque valor pedido pedido unidade estoque então aqui no final vamos colar a linha de código e vamos só mudar aqui não podemos deixar assim estoque unidade vamos ver aqui no nosso gráfico em estoque se vai mudar o título estoque unidade então o nome está mudando de acordo com a opção que a gente escolhe então aqui nesse procedimento a gente pode ainda aqui a gente já colocou vamos fazer os ajustes aqui para reduzir um pouco os códigos aqui no módulo estoque a gente já copia a lista de produto então vou tirar aqui reais e pedido ver se vai precisar de copiar a lista de produto aqui não precisa ele já está copiando lá em estoque reais e pedido está aqui não precisou desta linha de código aqui porque a gente já tinha chamado ela aqui no módulo dois estoques aqui o copiar linhas a gente pode deixar dentro do estoque linha então vamos procurar aqui no módulo dois o estoque linha para a gente fazer o ajuste e não precisar chamar os dois procedimentos então copiar linhas está aqui e o estoque linha então aqui já tem o cal copiar linhas então eu posso vir aqui se vocês não tiver vocês coloquem esta linha de código então eu vou vir aqui no gráfico e vou retirar a gente estava aqui copiar linhas então eu não preciso dessa linha de código aqui não precisa executar duas vezes o mesmo procedimento aqui o saída estoque vamos ver se no saída estoque a gente já colocou copiar lista de produtos vamos ver saída estoque a gente não chamou aí no copiar lista de produto então vamos chamar ele aqui para a gente tirar lá do procedimento copiar lista de produtos chamei o procedimento aqui posso retirar aqui no gráfico executo no momento que chamar nesse aqui retiro também agora no saída estoque linha vamos ver se a gente já chamou já chamou o procedimento copiar linhas saída estoque linha vamos ver aqui a gente vai colocar o cal copiar linhas e aí retiramos daqui do gráfico só para a gente só para a gente fazer para a gente fazer os ajustes para tentar enxugar um pouco esse procedimento os códigos dentro dessa da nossa combo box linha ok feitos os ajustes vamos ver quanto tempo temos de vídeo 18 minutos vamos finalizando por aqui na próxima videoaula a gente continua desenvolvendo os relatórios e fazendo os ajustes e fazendo os ajustes aí nos códigos para ficar aí chegar mais próximo do ideal na próxima videoaula a gente já vai conseguir fazer aqui uma coluna de cálculo com o resultado o resultado do nosso produto ou seja, nós já temos o que entrou no estoque real que saiu em real e o que tem em estoque com base nesses três cálculos a gente consegue calcular qual que é o resultado se eu estou tendo lucro ou prejuízo com a venda de determinado produto vai facilitar essa visualização para isso que a gente precisava desses três cálculos então é um pouco cansativo fazer todos esses cálculos mas são essenciais para no final a gente conseguir calcular lucro ou prejuízo na venda de cada produto isso aí galera e até a próxima videoaula do nosso projeto de controle